Bom, agradeço a mesa pelas falas, agradeço ao público, vou permanecer até agora e agora a gente vai abrir um momento para perguntas. Eu vou, a gente está com tempo ainda, são oito, dez para as nove, eu vou abrir então a primeira rodada de perguntas, acho que quatro perguntas por hora e aí quem tiver pergunta a fazer, levanta a mão e vem aqui no microfone falar, tá? Boa noite a todos. Eu gostaria de apresentar o professor Tiago e enquanto ele falava eu estava interessado a quem escreveu sobre o assunto. Minha pergunta é, como a miopia religiosa, caracterizada pela limitação da compreensão, da experiência religiosa a práticas e rituais externos, influencia a habilidade do indivíduo em encontrar um sentido mais profundo a vida? A gente abriu a rodada com quatro perguntas, ainda há espaço para mais três. A gente vai fazer primeiras perguntas e depois os professores respondem. Eu estou só segurando o microfone para dar para ouvir, tá? Mas eu queria aproveitar só esse minutinho e registrar a presença de Elisabeth. Está lá atrás. Elisabeth, ela é responsável por uma instituição espírita no município de Bahia, que abriga uma creche. E quero também fazer os agradecimentos bem especiais a Dele, a Heli, a Alexandre e a Ivanil. A Heli fez a arte do nosso seminário. É quem está aqui junto com o Dele fazendo as gravações e as transmissões ao vivo para os nossos dois canais. Um canal do Instagram da Coordenação de Ciências das Religiões e do Grupo de Pesquisa Tecla. Então, agradeço. A Alexandre foi quem conseguiu um tripé aqui para colocar o celular. Obrigada, meninas. Pergunta? Mais perguntas? Mais alguma pergunta? Então, só uma criança, apareceu. Calma, calma. Está esquentando. É o tempo de criar coragem. Boa noite a todos. Sou hereto, sou doutorado em sexta religiões. Eu queria só uma... Não é para o professor diretamente, mas para os professores. Eu ouvi falar assim que... O presuposto... Que uma pessoa até se afasta... Eu não entendo esse se afastar. Eu não poderia ser o contrário. Uma pessoa vai atrás, mas já não tem nada no início. Porque a pessoa até me conhece para o meu pensamento. E eu penso que tem que debater muito esse aspecto. Porque se não é ateu, como eu sou, tem dificuldade. Porque parece que eu estou afastado de algo e fico descanteado em uma posição um pouco assim, incômoda. Quando eu me sinto muito bem como é ateu dentro de uma situação religiosa, assim, de uma dificuldade. Eu queria que, quem pode me responder esse aspecto de uma pessoa até que se afasta da religião, ou se ela já não tem uma religião e não tem nenhum problema para ela não ter uma religião. Então, não sei se consegui expressar o meu ou o meu associado. Obrigado. Mais perguntas? Tem um aqui atrás. Tem um aqui atrás. A minha pergunta é para o professor Victor e os demais. é a respeito dessa questão do olhar do pesquisador diante do objeto. Como pesquisar algo com completo desinteresse? Como é que posso dizer? Com essa, vou dizer a palavra, separação. E na questão da diferença de você estudar algo que você tem interesse, desperta interesse, e aquilo é algo que me move no sentido de você gostar do objeto. Eu não consigo estudar algo que ainda nem é confuso. E eu vejo que essa questão da espiritualidade, a questão dos povos indígenas e essa conexão com a natureza é algo que eu admiro e também, quando a gente se aproxima da natureza, nós temos essa conexão. E conseguimos enxergar no dia a dia, com relação à espiritualidade. E isso é algo que me despertou interesse, pessoalmente. E como é que a gente separa essa questão de ser pesquisador e não se envolver? E eu lembro também essa fala desse nome, desenvolver e o envolver. O envolver com algo e esse nome desenvolver, que na verdade ele traz outra ideia. É como isso, né? O envolvimento de uma igreja. Isso, esse envolvimento. E como não se envolver? Como não participar de uma igreja. Você está ali como seu pesquisador. Enfim... É a vida. Tem mais alguma pergunta? Então, eu vou abrir para as respostas, tá? Primeiro com o Tiago. Foi isso a primeira pergunta. Então, se eu bem entender a pergunta, né? Sobre a biopia religiosa e o sentido da vida, acho que como essas pessoas podem encontrar sentido, né? Aqui há um elemento importante da teoria de Frankl, né? Que é o referencial, que é o... Pelo menos tem a cora nesse momento do pensamento, né? O que perpassa também, muitas vezes, é um certo vazio existencial que se quer ser preenchido a todo custo, né? E muitas vezes, né? Há um certo conformismo também. Há um certo conformismo também. O deixar-se levar pelas massas, né? Já que... O sentido para Victor Frankl, né? Embora ele possa ser encontrado no sistema religioso... O homem religioso também pode encontrar sentido na sua manifestação religiosa, na sua expressão religiosa, né? Muitas vezes também dá latente ali uma massificação, sobretudo porque o sentido ele é pessoal e individual. Ou seja, pessoal e também situacional. Muda de pessoa para pessoa e situação para situação. E quando as pessoas se agarram aos dogmas, aí é que Frankl vê esse problema. Vocês estão... Têm as mãos livres para estar em contato existencial com o outro. O mais importante é se a religião transforma o ser humano em um ser bom, né? Que foi perguntado a Dalai Lama, né? Qual a melhor religião? Aquela que transforma o ser humano em um ser humano bom. É um ser humano decente, né? Então, também, Frankl vai nessa mesma linha de pensamento, né? Às vezes, né? A pessoa está tão arraigada ao seu dogma, isso é uma insegurança na sua fé, que transforma isso em uma miopia religiosa. E é interessante esse termo miopia, porque a visão de Frankl é totalmente oposta. É antagônica a essa miopia. O ser humano deve ampliar o seu tempo perceptivo, né? Para perceber os espectros de sentidos que você vai encontrando no seu cotidiano, na sua própria existência, né? Independente dos dogmas. Eu achei muito bonito, né? A experiência da Nilza, né? Falando da sua mística, né? Ali, ele encontra um sentido, né? Uma casualidade. Interessante que Frankl, né? Como religioso, né? Também, a gente pode perceber, né? Em alguns momentos, ele diz, né? O milagre reside por trás das coincidências. O milagre maravilhoso, que maravilha o ser humano, né? E, às vezes, é traduzido como milagre, né? Ou quando o próprio Frankl diz, sobrevivi por milhares e milhares de coincidências ou milagres no campo de frustração, né? Ou seja, é na própria relação com o mundo que você manifesta o seu ser religioso, né? Percebendo as demandas do mundo. E não por meio de dogmas ou por meio da miopia, né? Confessional. Em ver a religião como a única, né? Que Deus quer, né? Que todos se convertam da maneira específica que você professa a sua confessionalidade, né? E Frankl tem uma visão da tolerância, né? Uma vez perguntaram a ele se ele acreditava que a humanidade vai chegar numa única religião. A revista Time pergunta a ele. Eu fiquei impressionado com isso, né? Que ideia é essa de uma única religião, se a gente tem uma diversidade cultural, né? E Frankl diz, não, né? A humanidade não está caminhando para uma única religião. Aí seria a miopia religiosa, né? Mas sim para uma espiritualidade muito mais pessoal. Uma religiosidade muito mais pessoal que a gente pode chamar hoje de espiritualidade, né? Claro que vamos precisar também dos símbolos religiosos, né? Porque nós nascemos imersos na própria cultura, né? Somos, como Tomazello dizia, somos peixes nas águas da cultura. Então, já recebemos os símbolos religiosos imersos nessa cultura. É com esses símbolos que o ser humano vai dialogar com um Deus íntimo, com sua espiritualidade mais íntima. Então, estamos caminhando para uma religiosidade como os hindus, né? Que tem um Deus muito mais íntimo, mais pessoal do que uma religiosidade única que funcionaria por meio de uma miopia religiosa. Aí eu acho uma manifestação de um vazio, né? E também de um profundismo que é um sintoma também desse vazio existencial. A outra pergunta foi sobre o ateísmo, não foi isso? Ele colocou para todos os professores que quiserem responderem. A professora Sueldo tem alguma fala nesse sentido? Você quer perguntar, pessoal? Não entendeu bem a pergunta. Eu acho que o microfone não ajudou tanto. Esse aqui está melhor, por favor. A minha pergunta é mais que uma pergunta, é uma forma de me colocar dentro da consciência das religiões. Ou seja, eu como ateo consigo me colocar dentro da consciência das religiões de uma forma muito tranquila e, sinceramente, conseguindo entender o ser humano religioso de várias formas religiosas. Só que a minha constatação era baseada, não sei, acho que foi o professor Piau que falou. Falou que o ateu se afasta, ou foi na leitura, não. Provavelmente foi na leitura. Eu interpretei na minha compreensão esse aspecto, que um ateu quase é uma pessoa que se afasta no sentido religioso. Quando eu penso que uma pessoa adquire algo religioso depois do nascimento e, como posso dizer, que não adquire ou que foi criado dentro da religião, mas a um certo ponto, quando se torna adulto, não tem nada disso com ele, espiritual, como se pode chamar, ou de crença, ou de algo, de acreditar sobre algo. Essas pessoas, a minha pergunta final é isso. Como é que, na visão de um professor de ensino religioso, como vocês são acadêmicos, você entenderia um ser ateu, como no meu caso, dentro da sexta religião, você teria que considerar um ser ateu, uma pessoa que tem dificuldade de entender o aspecto religioso, mais que uma pessoa que tem uma crença religiosa, mas que ela consegue, como o professor Piau falou, ter aquele anosticismo religioso, segundo vocês, que teria uma condição melhor de entender o aspecto religioso? O ateu que não tem esse envolvimento, mas que não nega, não é contra nenhuma religião, nenhuma crença, ou uma pessoa que é com uma crença própria, mas que se destaca da própria crença para entender o aspecto religioso do ser humano, nesse caso. Não estou falando de julgar religiões, mas o ser humano religioso dentro da própria crença. Não sei se conseguisse articular um pouco melhor a minha pergunta. Eu tenho uma reflexão que eu concordo com você. Acho que todos nós nascemos ateus. E aí, ao inserir-se em uma cultura, nascemos no Brasil, então vamos ter uma cultura religiosa tipicamente brasileira. Se tivéssemos nascido em outra cultura, na Índia, teríamos outras religiões, outras crenças. Então, de alguma forma, tem uma certa proximidade com o seu pensamento. E, claro que, para Frank, uma religiosidade autêntica é aquela do ser que decide. Também decide que nenhuma crença religiosa é uma decisão autêntica, como ele faz essa metáfora da montanha. O ateu permanece fixo na montanha porque não vai saltar no desconhecido. Então, ele também dá razão a essa pessoa, não tem nenhum problema. Todos estão inclusos, incluídos. Assim como o céu, a terra está no espaço, o espaço contém a terra também. Então, Frank é muito mais inclusivo nesse sentido. Há uma inclusão também, uma compreensão também do homem não religioso. É uma escolha também, uma decisão. Assim como é uma decisão também ser religioso. Isso parte de uma decisão. Tudo tem sentido ou nada tem sentido? Então, não há nenhuma exclusão nessa perspectiva. E penso que a sua pergunta está ligada também com a pergunta dela. Afinal, quem está mais capacitado a analisar o objeto que é a religião? É o ateu que não tem nenhum compromisso e vai respeitar também a crença religiosa? É possível também, não é? Então, acho que tem dois aspectos também interessantes aqui. A pessoa que não tem nenhuma crença religiosa e que analisa o fenômeno religioso. Tem uma imparcialidade maior, uma objetividade, um outro olhar também como cientista das religiões. Até um dado momento eu encontrei um texto de Geraldo Paiva, que ele dizia o contrário também, que eu achei interessante isso, não é? Ele dizia que o homem, para você analisar um objeto, também você tem que ter empatia, não é? E se você é religioso, professa alguma crença, se já era qual for, não é? Você consegue também ter mais empatia com o homem religioso. Eu penso que as duas perspectivas são válidas, não é? Você tem aquela objetividade na ausência de qualquer crença religiosa, não é? E também o homem religioso que analisa empaticamente o homem religioso como cientista das religiões. Agora, ambos, ateus ou crentes, precisam ter um afastamento teórico. Eu vou explicar meus dados por meio de uma teoria, de uma ótica epistemológica, não é? Que não coincide com o sistema religioso, não é? Se coincidir, qual o problema? Você não está fazendo ciência das religiões, como o Victor bem expôs, não é? Você está fazendo teologia, não tem nenhum problema. Eu não vejo também nenhum problema, nenhuma rivalidade, não é? Afinal, a gente está na mesma área, não é? Ciência das religiões e teologia, não é? Precisamos dialogar, saber dialogar, como Frank, eu também soube dialogar respeitando qualquer sistema religioso, não é? Então, acho que as duas visões são complementares. O ateu que tem a objetividade e o homem religioso que tem a empatia, não é? A empatia do antropólogo, não é? A metodologia do antropólogo, a empatia metodológica, não é? Para entender. E, às vezes, você tendo uma experiência religiosa, vai compreender também, não é? Algum aspecto que o ateu não compreendeu, o cientista ateu. E o cientista ateu vai compreender aspectos que o homem religioso, como cientista, também não vai atingir, não vai alcançar. Eu acho que são visões complementares, não é? E a ciência precisa dessa diversidade e essa complementariedade para a gente avançar. Só me complementando, né? A partir da fala, das falas, que é não. E pensando a partir do campo da ciência das religiões, né? Também tem informação lá em teologia. E a gente pensa, né? Que teologia está só dentro de uma tradição europeia. Nós fazemos muitas teologias, dependendo do lugar, do local. Nós fazemos muitas teologias. E ciências das religiões, ela, pelo menos me parece, é uma área que ela dialoga com várias outras áreas do conhecimento. E quando nós estudamos, então, esse fenômeno ou determinados temas e etc., nós trazemos essas diferentes áreas para analisar o nosso objeto. Muitas vezes nós já estamos envolvidos com aquele objeto de estudo. E eu imagino que seja saudável se afastar um pouco para ampliar essa visão, como o professor Tiago coloca. E se não, uma outra perspectiva que ele colocou também são as perguntas, né? Porque pode ampliar. Ao invés de trazer a insegurança, como muitos pensam, pode te dar ainda mais, ampliar ainda mais algo. Mas é necessário a pesquisa, a investigação, né? Se não, eu acredito que nós vamos fazer teologia. Independente de qual seja a área. Seja ela do cristianismo, do hinduísmo, do afro, etc. E é claro, em tudo isso tem muitos questionamentos, né? Eu não trouxe tudo o que eu havia colocado aqui. Mas a gente mascara. Nós temos muitas ideologias. Nós sacrificamos muitas outras áreas. Eu acredito que é muito complexo. É um tema para quatro anos de ciências das religiões. A última pergunta foi para o professor Vitor, né? Muito bem, obrigado. Bom, a pergunta que a Breida coloca é uma pergunta crucial para as ciências humanas, de modo geral. Eu penso aqui, para encurtar a resposta, por conta do andar do tempo, em dois paradoxos. Emily Durkheim, que é um dos pais da sociologia, no livro Formas Elementares da Vida Religiosa, ele sugere que o pesquisador de campo, sobretudo na sociologia, esse pesquisador não deve ter pré-ifem conceitos na análise de determinadas situações, grupos e manifestações culturais. Ele recebeu uma crítica muito grande, dizendo, então, que não é possível nem ter pré-conceitos, pré-noções e nenhuma leitura do mundo. Por outro lado, esse método dele é interessante porque o que significa não ter pré-noções é justamente se envolver com o objeto pesquisado. É mergulhar na cultura, não colocar nela nenhuma noção anterior e tentar viver todos os sentidos que ela tem a oferecer. Então, existe uma produtividade muito interessante no método dele, que é um paradoxo para as ciências sociais, de modo geral. Do outro lado, um segundo paradoxo, eu penso no Rudolf Otto, que escreveu o livro Sagrado. E o Otto, no prefácio, faz o seguinte alerta. Quem não tem nenhuma experiência religiosa não deve seguir com a leitura do livro. Na época, essa obra foi usada praticamente como manual de estudos de religião para valorizar as experiências individuais de cada um. Depois, ele recebeu uma crítica bastante pesada, dizendo, olha, isso é elitismo. Quem vai, então, regular a verdadeira experiência religiosa para poder entender o que é ciência da religião? Aí o debate foi longe. Mas ele também tem um outro pressuposto curioso. Ele privilegia aquilo que é vivido na religião. E o que é vivido na religião é a matéria também de conhecimento. Então, eu sugiro, siga sua intuição. Porque nenhum teórico vai dar exatamente o método perfeito para análise. E se eu puder te recomendar um material de leitura, eu recomendo um texto do José de Souza Martins, professor aposentado de sociologia da Universidade de São Paulo. O texto se chama O Demônio Assombra a Fábrica. O Demônio Assombra a Fábrica. Ele faz uma pesquisa de religião e lá ele se envolve em toda uma metodologia para tentar entender um fenômeno que ele chamou do demônio que assombra a fábrica. Lá tem essa sobreocupação de uma maneira bem prática. Bom gente, se tiver mais alguma pergunta, apareceu mais uma pergunta. Mais uma segunda, ainda há tempo. E a gente encerra a rodada de perguntas e encerra essa noite. para que na noite seguinte a gente dê continuidade. Bom, para além de tudo que vocês explanaram sobre o método, ciência, sobre a metáfora da orquestra, sobre a hermenêutica, é uma pergunta simples assim. Enquanto sujeitos mesmo. Suelma, Thiago, Zivaldo, Vitor. O que é a fé para vocês? O que é a fé para vocês? Para além dos seus autores. Para além da teoria. Enquanto sujeitos mesmo normais, que caminham na rua. Só isso. A pergunta é boa, dá o que pensar. É uma provocação, então. Suelma? Eu fico com a resposta de Gilberto Gil. Anda com fé eu vou, e a fé não costuma falhar. Eu vejo assim que não dá para se definir com precisão. Saindo pela tangente como o Thiago falou. Para mim, eu vejo a minha fé em vários sinais. E a dimensão mais fecunda da minha fé está na luz. E ela me apresenta de várias maneiras e em várias circunstâncias. E ela me guia na minha dimensão racional, na minha espiritualidade e na minha subjetividade. Essa dimensão que, nesse amálgula que está presente em mim. Cardi Cabujanga mandou a melhor pergunta. De maneira bem improvisada, refletindo aqui com você. Eu acho que a fé, para mim, é uma última tentativa de compreensão de quem eu sou. A pergunta é difícil, né? A fé. Então, a fé, para mim, é algo que tem a ver com a minha existência. Tem a ver com questões de interioridade. Ela abarca muitos campos. Mas é algo muito, eu diria, individual. É coletivo quando se torna religião nos seus ritos e etc. Mas, enquanto fé, para mim, é algo muito individual. E eu penso de uma maneira bem cosmos, para interioridade, exterioridade. Enfim, é algo bem amplo que não daria para resumir. Apesar de ser uma palavra tão pequenininha, mas que é algo tão grande e bem individual, eu diria. Diferente de religião. A pergunta é para mim também? Gente, essa pergunta é muito potente, muito forte, né? Eu acho que a universidade desvirtua um tanto o confronto com essa realidade última da fé. Nos estudos acadêmicos eu me perdi muito com relação a isso. E aí, a gente teve uma noite de conceitos filosóficos sobre fé. E aí, é possível a gente delimitar um sentido de fé fora dessa relação com o conhecimento? Porque, para mim, o conhecimento também está no lugar de interioridade, sabe? Então, a busca pelo conhecimento, para mim, como mulher periférica, mulher que teve no estudo a sua tábua de salvação, eu vejo o estudo como uma dimensão também da minha fé. E aí, eu tive que fazer um outro percurso recentemente, que é buscar outras fontes de conhecimento, né? Para que essa fé fosse construída de forma muito autêntica. Porque se não havia sentido, né? Por muito tempo na minha vida, dentro dos estudos acadêmicos, eu encontrei algum sentido. Mas tem hora que eles não se sustentam. Eu não sei como é para vocês. E num curso como esse, eu imagino que a gente fica desbaratinado. Não estou falando de todos, mas é uma... A gente está num curso muito provocativo. Porque tira a gente do lugar comum. E o conhecimento nos tira do lugar comum. E a pergunta que você faz também é para tirar de um lugar comum acadêmico, não é sobre autores. É sobre uma dimensão realmente mais espontânea, mais íntima, de forma íntima. Acho que é um trabalho em construção. Eu não tenho uma resposta agora para te dar. Gente, então a gente encerra a noite de hoje. Agradeço muito a presença, a escuta de todos. Eu vou pedir para os professores fazerem uma fala final, né? Se quiserem ter agradecimento. E a gente continua amanhã no mesmo horário, no mesmo local. Tá certo? E agora eu vou passar a palavra seguindo a ordem à professora Suela para fazer uma conclusão da noite de hoje. Nossa... Fazer uma conclusão, né? Em meio a... Pensamos aqui, como ela disse, né? Arcaboços teóricos da filosofia, mas sempre em busca desse conhecimento também. Pensamos ali na busca de sentido de Victor Frankl e tentando buscar esse amparo e concluindo, né? Trazendo a fala do Victor, do professor Lusival, por último, dizendo que ciências das religiões é uma área tão interessante para que a gente possa aprofundar ainda mais esse conhecimento e cada um veio aqui em busca de algo, né? Então... Não tenha medo. Aprofunde isso. Deixa isso se expandir. É... A universidade e ciências das religiões é um lugar que pode te possibilitar essa busca de conhecimento e eu diria de si mesmo e do outro quando você consegue ver o outro em si também. Então... É algo individual, algo coletivo, mas... essa nossa área é encantadora porque ela nos permite dialogar com essa pluralidade, essa diversidade cultural e essa pluralidade religiosa. Eu não sei se eu concluí, mas dou a fala para os colegas se quiserem concluir ainda mais. Eu acho que é difícil concluir, viu, gente? É isso. É isso. Mas é isso. Sigam e... sem medo, sem medo de ser feliz que... a gente está aqui é para... aprender, né? Para compartilhar. Enfim, é isso aí. Obrigada. Várias coisas passam agora na minha mente, né? Não necessariamente uma conclusão, um fechamento, né? Mas as pessoas que eu convivi, convivo intimamente, né? E que tem grandes influências na minha história de vida, e também tem por trás esse elemento religioso, né? Aí penso... Lembrei de várias pessoas agora, né? A minha esposa, que é da tribo, funiou até perto dela. Agora eu sou descendência, né? Indígena, né? Então, a primeira coisa que me veio quando eu escuto, né? Uma manifestação indígena, né? Sempre tenho muita sensibilidade, né? Porque a família da minha esposa toda tem uma descendência também indígena, né? Lembro também do meu pai, né? O Zival foi, né? Que tinha no seu quarto o São Jorge de um lado e o Buda do outro lado, convivendo tudo isso harmonicamente, né? Lembro também do percurso religioso da minha avó, paterna, que morou muitos anos com a gente, né? E que ela passou por várias religiões, espiritismo, várias religiões protestantes, né? Evangélica e no final voltou para o catolicismo, né? E talvez outras pessoas, a minha mãe também, muito religiosa, né? E eu acho que essa mistura toda, né? Me fez, né? Também, né? Um pouco de mim, né? Um pouco de... Em busca, né? Desse elemento da religião, né? E teria outras pessoas também, eu lembro do meu avô, né? Que foi irmão marista, né? E ainda bem que ele saiu, né? Porque senão eu não estaria aqui para contar a história dele, né? Ele foi para o Rio de Janeiro, o irmão mais velho dele levou ele, né? Porque ele perdeu o pai e a mãe, né? Muito cedo. E foi, internou ele no Instituto Marista, né? Para ser irmão marista, né? E naquela... Ele contava isso, né? Às vezes na casa dele, né? Quando... Uma vez eu escutei, né? Era muito pequeno, mas me chamou muita atenção isso, né? Que era uma vergonha o irmão marista abandonar a congregação. E ele saiu à noite, a cavalo, né? E lá foi onde ele aprendeu o francês. Ele falava fluentemente francês e fundou a cultura francês aqui. Um dos fundadores, né? Aqui em João Pessoa, né? E um detalhe, ele nunca... O sangue dele era conhecer Paris. Nunca foi porque ele tinha medo de ir andar de avião, né? Então essas misturas, né? De religiosidades, de respeito sobretudo, né? Ao sagrado, né? Foi o que cultivou, né? Toda a minha história de vida. E hoje vim parar, né? Não sei como, nas ciências das religiões. Tem que ter um propósito pra isso, né? E aqui eu estou aprendendo muito, né? E adoro essas aulas, né? Não formais, né? Que as ciências das religiões nos proporcionam. Então aproveitem, né? Construam também a história de vocês, né? A partir da própria habilidade que vocês têm. Da própria história que vocês trazem, né? A história pregressa que vocês trazem pra universidade, né? Que isso também é muito importante pra enriquecer a academia. Eu também quero agradecer e eu vou fazer menção ao que eu iniciei. a quem teve a ideia de estarmos aqui nessa noite. Gratidão, gratidão, gratidão. Tanto os estudantes como a coordenação. E a nós que nos desfusemos de estar só instigando. Mas cada um e cada uma que está aqui até esse momento é assim de uma forma de uma riqueza extraordinária. Pra mim, nessa noite, e as ciências da religião é um curso potente. Talvez o curso mais potente e mais necessário que precisa na academia e na vida da educação básica, inclusive. Se nós tivéssemos professores de ciências da religião graduados em todas as escolas, nossa sociedade seria outra. A convivência seria outra. As pessoas seriam outras. Aquilo que é disseminado seria completamente diferente. Eu vou repetir, ciências da religião é o curso mais potente e mais necessário pra estar na sociedade. Nós semeamos. E que cada um dessa noite sai semeando. Como o Tiago acabou de falar. Você tem essa missão de semeando. E eu quero aqui agradecer imensamente à Elia Nilza que vocês entenderem dela o que ela está fazendo e que tese ela vai fazer. Ela é a comadre florzinha. E a tese dela é sobre comadre florzinha. Veja só, Vitor, como é que isso acontece? E hoje ela tem, no relato que ela teve, essas oportunidades que são assim inexplicáveis, mas que são explicáveis, sim. Eu agradeço o Yuri também. O Yuri tem uma capacidade enorme de trazer o povo cariri, porque a gente só sabia de Poteguaro, poucas pessoas precisaram de trabalhar e quase ninguém sabe de Cariri. Com os povos originários, aí tem uma fonte que a gente tem que cada vez mais fazer com que a academia tenha essa força de toda a sabedoria dos povos originários. assim a gente fortalece cada vez mais a nós, a academia, a ciência e a religião. Gratidão por essa noite. Gratidão. Gratidão. Bom, aproveito então essa oportunidade final para compartilhar com vocês um pequeno dado biográfico meu. A religião e a vida acadêmica é muito presente na minha família. Meu avô foi pastor por mais de 50 anos. Um dos meus tios, meu tio mais próximo, também teólogo, filósofo, foi professor de filosofia da Unicamp, na Universidade Estadual de Campinas. Inclusive, foi professor da Rita. Foi professor do Rondon, nosso vice-diretor de centro. E esse meu tio, ele me acompanhou nos estudos, tanto teológicos quanto da ciência e das religiões. E certa vez, conversando com ele no início da minha graduação, eu confidenciei para ele a seguinte frase. Fletiu, eu acho que essas aulas estão me fazendo perder a fé. E ele, muito sábio, respondeu assim, Se uma aula te faz perder a fé, é porque você não tem fé. Nossa, aquela frase, então, carrega até hoje pensando na pergunta do Kaique, o que é a fé. Então, fica a motivação para vocês. Nenhuma aula deve fazer vocês perderem a fé. Aplausos Bom, estamos por encerrar a noite de hoje, gente. Muito obrigada. Boa noite. E amanhã tem mais. Boa noite. Legenda Adriana Zanotto